Você está ouvindo o devocional Alegria Inabalável, de John Piper, disponibilizado pelo Ministério Fiel e Desiring God. 10 de abril. O que é uma vergonha no lugar certo? Quando eras escravos do pecado, estavas isentos em relação à justiça. Naquele tempo que resultados colhestes. Somente as coisas de que, agora, vos envergonhais. Porque o fim delas é a morte. Romano 6, 20 e 21 Quando os olhos de um cristão são abertos à maldade desonrosa a Deus de seu comportamento anterior, ele se sente envergonhado. Paulo diz à igreja romana, quando eras escravos do pecado, estavas isentos em relação à justiça. Naquele tempo que resultados colhestes. Somente as coisas de que, agora, vos envergonhais. Porque o fim delas é a morte. Há um lugar apropriado para o ato de olhar para trás e de sentir a triste dor por já termos vivido de uma forma tão desprezível a Deus. Veremos em instantes que não devemos ficar paralisados pensando nisso. Porém, um coração cristão sensível não pode lembrar das loucuras da juventude sem sentir ecos de vergonha. Mesmo que tenha resolvido tudo com o Senhor. A vergonha, no lugar certo, pode ser muito saudável e redentiva. Paulo disse aos tessalonicenses, Isso significa que a vergonha é um passo correto e redentivo na conversão e no arrependimento de um crente. Quanto a uma época de frieza espiritual e de pecado. A vergonha não é algo a ser evitado a todo custo. Há um lugar para ela nos bons tratamentos de Deus com seu povo. Podemos concluir que o critério bíblico para a vergonha no lugar errado e para a vergonha no lugar certo é radicalmente centrado em Deus. O critério bíblico para a vergonha no lugar errado diz, Não se envergonhe por algo que honra a Deus. Independentemente do quão fraco, tolo ou errado isso faça você parecer aos olhos de outras pessoas. E não tome para si a vergonha de uma situação verdadeiramente vergonhosa, a menos que você esteja de alguma forma verdadeiramente envolvido no mal. O critério bíblico para a vergonha no lugar certo diz, Sinta vergonha por ter participação em qualquer coisa que desonre a Deus. Não importa o quão forte, sábio ou certo isso faça você parecer aos olhos dos outros. Você ouviu o devocional Alegria Inabalável. Para outros recursos gratuitos como pregações, e-books e artigos,